As borboletas estão voando As borboletas foram embora Faz o sonho, nem vou pedir Eu vi, eu vi, eu vi Faz o sonho, nem vou pedir Eu vi, eu vi Onde é mais um profício nosso? Vamos ver a profilha! Vamos lá, nos infestes! Certo da água, para onde da luz? É muito malo que nunca vi Há muitos anos, eu tomei, filorei! Mentira, mentira! Dentro de cabelo, tome um filho e curatório! Inventado, me enxergo! Pelo a despedir! Quando é da fé, a bebê mata! Veneno do pulmão! Fala do meu ar! Dilma! Vem a porta da boiá! Chame-se da perna! Apoiado no pão! É que todos os homens gostam! Apoiado em cada parede! Pela mão! Pela mão! Certo da brancó! É que todos os homens gostam! Apoiado em cada parede! Pela mão! Certo da brancó! É que todos os homens gostam! Pelo com o coitamento de velho, e os homens gostam de arruinar! Pela mão! E é como o seu peito, que nesse momento, como deve falar, veio mais folha, e que fez o povo original. E é como o seu peito, que esse é um peito.